Dinheiro. O chamado dinheiro pode ser compreendido de maneira diferente por indivíduos sem o conhecimento prévio das ciências econômicas e especialistas no assunto. Para todos, é claro que esse dinheiro é aquilo que usamos para comprar em uma economia de mercado e, dessa forma, garantir a sobrevivência, além do principal instrumento de troca nas sociedades. Contudo, para as pessoas que não possuem desconhecimento sobre o dinheiro de maneira mais aplicada, acabam por se perder em uma enorme massa de informação gerada por falta de educação financeira. História da moeda. As relações de troca humana sempre demandavam meios de trocas com o uso de diversos materiais, que se encaixavam na posição de possuir valor. Exemplos desses materiais foram o o sal e o gado, os quais foram muito utilizados como meios de escambo, ou seja, possuíram um valor no mercado da época para funcionar como mercadoria de troca. Contudo, tais instrumentos de troca não foram eficazes, nessa situação principalmente por serem perecíveis e possuírem valor muito específicos, os quais geravam dificuldades na troca de produtos que valiam muito mais do que o necessário, ou menos. Nesse contexto, foi necessária a criação de meios de troca duráveis e resistentes e, assim, o uso de metal precioso foi recorrente pela sua capacidade, raridade e eficiência. Assim, por consenso geral, para facilitar as relações de troca, tais metais tornaram-se os principais materiais, e assim foram criadas as moedas. Com a evolução das sociedades humanas, a moeda passou a ser utilizada não mais só para trocas, mas também para o crédito. O crédito, por sua vez, é baseado na fé do credor no devedor, e ele acontece quando empresta-se dinheiro a alguém para receber dentro de um prazo e com ou sem juros. Essa expansão, trazida pelo crédito, impactou de diversas formas distintas. Uma delas foi na criação desta, que é considerada a pioneira do dinheiro atual, a moeda símbolo, que seria uma unificação de todas as diferentes formas de moeda em um simples papel obtido através da troca destes. A intervenção do Estado se fez necessária a partir do momento em que a fiscalização precisou ser maior e quando o selo de autenticação precisou ser criado, para a validação do ouro, após aumentar-se drasticamente o número de falsificações das barras, onde se substituía o meio destas por chumbo. Ademais, vale ressaltar que as dívidas geradas deveriam ser pagas por barras autenticadas e só seriam aceitas se assim fossem, para a praticidade das trocas. A partir da criação do crédito e da validação do dinheiro, uma parcela da população viu uma oportunidade de produzir lucro em cima de outras pessoas. Tal parcela iniciou um processo de impressão em massa de notas de crédito, ultrapassando assim a quantidade que possuíam de um mineral fisicamente, gerando uma alta taxa de lucro para si e alto índice de dívidas e créditos dos clientes. Mais tarde, esses indivíduos que se aproveitavam destes meios para lucrar de subsistir, se tornariam as instituições que hoje são conhecidas como banco. O banco e o Estado Bancos foram criados para aplicar taxas de juros altos na população. E com isso, houve uma intervenção do Estado com a criação de um banco central. Este banco central, que por sua vez, regularia outros bancos, além de receber uma parte conhecida como encaixe nas transações, que seria uma participação em cima do valor da transação. E também o banco central seria responsável por dar suporte em momentos de crise. Além disso, o banco central, junto ao Estado, tem um papel crucial na emissão de moedas a partir de certo ponto, pois anteriormente essas moedas eram produzidas por bancos privados. E dessa forma, foram criados dois tipos de moeda. Um, a moeda legal, que são moedas emitidas pelo Estado, a quais teoricamente são envasadas em barras de ouro. E dois, a moeda escritural. Essa moeda, por sua vez, ela é presente nos bancos de forma ilusória e em uma quantidade muito mais abundante do que a moeda legal, geralmente usada em forma de cheque ou como crédito. A criação da moeda. Como há a possibilidade da forma conhecida como saque nos bancos, a moeda escritural pode vir a se tornar moeda legal. E dessa forma, aumentando na economia o volume da moeda real. A emissão monetária, por parte do Estado, tem em sua função regular a quantidade tanto escritural quanto legal no país. Essa emissão causa em sua maior parte um aumento nos depósitos em bancos. E com isso, uma diminuição da moeda legal em contraponto à moeda escritural. O valor da moeda. Segundo Paul Singer, o valor da moeda se altera e isso pode ser explicado pela seguinte fórmula. O valor da moeda é igual a preços vezes a quantidade de mercadorias dividido pela velocidade média de circulação. Essa equação representa basicamente o valor da moeda e é conhecida como equação quantitativa do valor da moeda, o que mostra basicamente o poder de compra dos indivíduos. Porém, também há economistas que defendem que a equação deveria ser de outra forma. É da seguinte forma. Preço seria igual ao valor da moeda vezes a velocidade média de circulação dividido pela quantidade. Eles defendem essa outra forma de escrever a fórmula porque ela deixa explícita que o nível de preços é um resultado da quantidade de moeda presente no mercado. Controle da oferta de moeda. Essa moeda citada anteriormente é controlada pelo Estado e pelo governo e também pelo Banco Central, o qual é um dos principais bancos no país e também aquele que de certa forma regula os outros. Tais instituições possuem autoridade e poder de decisão acerca da quantidade de moeda legal que está circulando na economia e também do encaixe que o Banco Central determinará com relação aos bancos privados. Além disso, outro meio de controle da moeda circulada são as políticas monetárias restritivas e expansionistas, as quais, por meio da venda de títulos públicos ou aumentando a remuneração e assim retirando a moeda em circulação ou diminuindo a remuneração desses títulos e, com consequência, aumentando a moeda em circulação, promovem esse controle de quanto a moeda vai circular e quanto a moeda vai estar presente na economia. A moeda e os preços. Teoricamente, pela equação dos preços citada anteriormente, seria muito raro ou impossível os preços subirem e a inflação seria um problema ilusório, ou seja, moral, causado por falta de competência dos governantes. Contudo, segundo alguns economistas e segundo Peter Singer principalmente, essa noção está equivocada. Essa equivocação é derivada, pois, quando o governo tenta aumentar a moeda em circulação, ele é impedido por agricultores e trabalhadores do primeiro setor devido a, segundo ele, ser o crédito que promove a acumulação de capital e não a moeda em circulação. E, por causa disso, torna muito difícil tornar ações que possam solucionar o problema da inflação, pois, afetam diferentes partes da sociedade em diferentes magnitudes e, como é dito, é muito difícil agradar a todos. Aqui vamos falar sobre o controle monetário e a inflação. Quando o Estado deseja, de certa forma, diminuir o dinheiro em circulação, ele impere os bancos de ampliarem o crédito em larga escala. Além disso, é preciso ter consciência em relação aos impactos da inflação, que não pode ser combatida com medidas de redução da moeda em circulação e nem medidas consideradas simples, visto que é um problema muito complexo. Nas vezes em que a inflação foi enfrentada com tais medidas simples, ela de fato foi reduzida, porém ao custo de uma impactante recessão na economia do país, com o produto nacional diminuindo e a taxa de desemprego aumentando, assim comprovando que tais métodos são inviáveis para a solução da inflação. Sobre a correção monetária. Ainda relacionado à inflação, o Brasil tem um histórico longo e violento com relação a esse instrumento econômico. Nesse contexto foram criados diversos reajustes de preço, os quais impactavam diretamente a economia geral. Além disso, foi criada até uma nova moeda, chamada de UPC, ou Unidade Padrão de Capital, com o objetivo de auxiliar a moeda principal em relação a essa inflação. Porém, essa moeda já foi extinta. Agora falarei sobre os monetaristas e estruturalistas. Basicamente, os economistas podem ser divididos em duas classes, sendo essas. Os monetaristas defendem que o Estado não deve intervir na economia e no controle da moeda, sendo a responsabilidade do capitalista manter o volume da moeda menor que a produção. Portanto, assim a inflação não existiria. E os estruturalistas? Acreditam na produção das empresas como centro da economia e com o volume de empregos, a distribuição de renda e a moeda sendo um reflexo da realidade da economia.